Fala galera do Portal Pós-Info, Paulo Ivereiro na área Olha só, estou aqui hoje com um vídeo bem interessante para você que gosta de sítio, de fazenda, de sei lá, tudo aí verde, pomar e etc Olha só, vou mostrar para vocês aqui o que pode acontecer com seu pomar aí, com suas plantas Principalmente laranja, goiaba, ingá também Olha só, ali é pé de manga, está bem carregadinho, olha só, já tem umas manguinhas ali Não sei se dá para vocês verem Está vendo? Ali, olha, bem naquela partezinha ali, olha, já tem umas manguinhas ali, olha, três manguinhas Só que é bem pequenininha Vamos lá então É rapidinho aqui, só para vocês saberem o seguinte Quando vocês verem esse tipo de enxerto aqui, olha Em cima das suas árvores e pode cortar, pode cortar porque são os animais tipo pássaros que cagam em cima E aí nasce normalmente esse tipo de planta aqui, que a gente chama aqui de enxerto E aí olha só como fica, ele acaba matando o pé, aquele ali é um pé de laranja Olha só, só tem aquela gainha do lado lá que está legal O resto, olha só como que está E aqui também, olha só, nesse aqui já pegou Eu vou até ver se eu consigo arrancar aqui Muito cuidado para não cair Olha só Deixa eu mostrar para vocês Olha Está vendo? Ele é terrível, olha só as raízes dele ali Acho que não dá para ver Acho que dá, olha lá Está vendo? Ali é a raiz Olha só, espalhando lá Então eu vou estar cortando essa galha Para que ele não venha tomar conta do pé todo Igual aquele ali Já está difícil Então, era só essa a minha dica Muito cuidado aí Cuide bem do seu pomar Afinal de contas O futuro, né? Com certeza é em saúde Saúde vem de alimentação A base de produtos naturais Que você pode estar cultivando aí Então muito cuidado Para que você tenha sempre Frutas, né? De qualidade aí Então beleza É isso aí Vamos ficar por aqui Aguarda aquele joinha seu aí Para ajudar na divulgação E é isso aí Tchau, tchau Brinde aí para quem ficou até o final do vídeo Olha só O enxerto ele funciona dessa forma Está vendo? O passarinho vem e caga aqui A semente do enxerto E aí essa semente ela começa a germinar E aí ela vai se desenvolvendo em cima Da árvore No caso aqui Que é a hospedeira Então a hospedeira A hospedeira suga os nutrientes do solo E ela suga os nutrientes da hospedeira aqui Olha só Você percebe que ela vai espalhando também As raízes dela Olha só E vai desenvolvendo E vai crescendo Ó Está vendo? Isso aqui tudo é raiz Tudo é raiz Olha só Vai fazendo isso aqui E vai matando Olha só Então Muito cuidado aí Esse aí foi o brinde que Que eu deixei para você Que ficou até o finalzinho aí do vídeo Beleza? E parabéns Fique sempre até os finais dos vídeos Não é sempre não Mas quase sempre A gente deixa um brinde para vocês Então É isso aí Agora sim Fui!